Olá, como vai? Hoje vamos falar de uma doença silenciosa, a hepatite. Mundialmente as hepatites B e C atingem 520 milhões de pessoas, número 13 vezes maior que a epidemia de AIDS. Só no Brasil cerca de 4 milhões de pessoas podem estar infectadas com o vírus da hepatite C e 2 milhões com o vírus B. No entanto, mais de 95% ainda desconhecem que estão doentes e podem conviver com sérias complicações hepáticas. As pessoas normalmente não procuram os serviços para testar, fazer sua testagem de hepatite, porque elas desconhecem. Então a hepatite a gente não sente dor, a gente não tem nenhum sintoma, nem todo mundo fica amarelo, com a pele amarela, com o olho amarelo, nem todo mundo tem náusea, vômito, dor no corpo. Então as pessoas não sabem que elas têm hepatite. A hepatite é uma doença que afeta o fígado. Existem três tipos de hepatites virais. A do tipo A é transmitida através da água contaminada por coliformes fecais, inclusive água do mar. É a mais branda. O tratamento é realizado em poucas semanas sem maiores consequências. A vacina não é aplicada gratuitamente. A hepatite A é diferente da hepatite B, que é diferente da hepatite C. A A é a hepatite mais comum, a hepatite mais benigna, e que mesmo que a pessoa tenha, geralmente quando criança, ela não causa problema mais tarde. Então a hepatite A a pessoa geralmente tem, é aquela que transmite por saliva, né? E a pessoa vai curar. A hepatite B tem vacinas disponíveis nos postos de saúde para crianças e jovens. Pode causar câncer ou cirrose, e a transmissão se dá pelo sangue ou relações sexuais. A prevenção é semelhante ao do vírus da AIDS. Já a hepatite C é transmitida exclusivamente pelo sangue. Em cada quatro infectados, um desenvolve cirrose ou câncer no fígado. Ainda não existe vacina para esse tipo de hepatite. Hepatite significa inflamação no fígado causada por vírus. Os sintomas muitas vezes são leves, imperceptíveis, passando por uma simples gripe. O Ministério da Saúde estima que no Brasil há 6 milhões de portadores de hepatites. Um número preocupante. Hepatite é um termo genérico, que é uma inflamação de um órgão que é o fígado. Existem várias causas de hepatite. As mais comuns é a hepatite por vírus, essas que nós conhecemos. Hepatite A por vírus A, que é comum nas crianças. A hepatite B, que também no nosso meio é bastante comum. A hepatite C, hepatite D, hepatite E, hepatite G. Hepatite viral é uma doença que ataca o fígado, que compromete o fígado. E, na maioria das vezes, é causada por um vírus que existem hoje, se conhece vários tipos. Existem os mais frequentes A, B, C, D, E. Aqui na nossa região sudeste do Brasil, sudeste, sul do Brasil, os mais comuns são A, B e C. O que eu costumo dizer? Cada uma é causada por um vírus diferente. A maioria das vezes, a pessoa nunca tem sintomas. Esses sintomas que podem aparecer, são sintomas que aparecem mais adiante, quando o fígado realmente está bastante comprometido. Quando esse vírus que a pessoa tem e muitas vezes nem sabe, ele silenciosamente começa a entrar em atividade no fígado e isso, mais tarde, vai chegar, vai caminhar para uma cirrose ou até um câncer de fígado. Então, às vezes, é nessa fase que aparecem os sintomas, quando já está numa fase de cirrose. Então, aí não é que seja tarde, mas a pessoa já perdeu tempo. Quando a pessoa já está numa fase de cirrose, dependendo de se é uma fase no início, hoje em dia existem medicações, existe tratamento para hepatite B ou hepatite C. Se for descoberto muito tarde que a cirrose já está numa fase muito avançada, então, ou até um câncer, dependendo do tumor no fígado, isso muitas vezes se encaminha para transplante. Quem vê Dona Arlete hoje sorridente e levando uma vida normal, não imagina o drama que viveu há 10 anos, quando enfrentou uma cirrose, consequência da hepatite B. Eu acredito que foi numa transfusão de sangue que eu fiz uma vez que eu tive que extrair um dente e daí deu uma hemorragia, né, e eu precisei ir para o hospital e daí tomar sangue. Eu acredito que foi aí. Eu tinha, assim, aquela moleza, aquela que eu sentia no corpo, né, comecei a emagrecer bastante, né, na época que eu fui para Curitiba, aí eu não aguentava nem andar mais, já estava bem ruim. Aí cheguei lá, já fui direto para a UTI, daí foi a correria para fazer esse dito transplante, né. Daí, graças a Deus, apareceu um doador, né, que o senhor lá da Universidade de Maringá, e ele era doador de tudo. Teve um acidente e tal, e o fígado dele veio para mim, né. Graças a Deus foi uma bênção que deu certinho. Pergunto se hoje ela é doadora de órgãos, e a resposta é imediata. Sou doadora de tudo, de pele, de tudo que for possível aproveitar de mim, né, e por incrível que pareça, eu tinha uma concepção muito diferente, eu não era doadora. Quando eu recebi esse órgão, eu não era doadora, não tinha nem noção, porque a gente não pensa, não para para pensar como que é gratificante, né. Então, eu depois disso que eu passei, agora pode ocupar tudo que precisar, tudo que for possível de mim, né. Reclamamos deles com motivo, mas quando acertam, precisamos aplaudir. O Senado aprovou há poucos dias a inclusão de novas vacinas no calendário básico de vacinação da criança. Entre elas, a de prevenção contra a hepatite A. O próximo passo será a sanção do presidente Lula. A hepatite A é uma doença que acomete o fígado. Esse tipo de hepatite, ela é transmitida principalmente através de alimentos contaminados, mal lavados, mãos sujas ou mal lavadas, fezes contaminadas. Então, a maior prevenção da hepatite A é a higiene. No próximo bloco, vamos conhecer os sintomas da doença silenciosa. Como a hepatite atua em nosso organismo? São sintomas inespecíficos. Cansaço, mal-estar, inchaço nas pernas, inchaço na barriga. É daqui a pouco, aqui no Medicina e Saúde.